Procura-me noutros beijos, procura-me noutras salas, procura por mim ao espelho, na dor que sentes e calas. Procura-me no silêncio, procura por mim depois, no rescaldo do teu erro, no que ficou de nós dois. Não se encontra duas vezes o que eu te dei, há quem vive a vida inteira sem achar alguém. Que faça tudo o quanto eu fiz, que queira tanto ser feliz, fomos quase tudo, um e puro triste. Obrigada.